Ok, esse vídeo contém piadas e zoações, mas ele é levemente sério. Mas não tão sério, porque a verdade é que eu tô um pouco me fodendo. Mas também não tão zoado, porque eu estou levemente preocupada. John Mendes e Camila Cabello pararam de sair na rua e começaram a fazer lives conscientes em casa. Enquanto isso, Lauren fucking her egg compartilha vídeo de mulher que é caramente anti-vacente. Enquanto isso, Lauren fucking her egg... Enquanto isso, Lauren fucking her egg compartilha vídeo de mulher que é claramente anti-vacente. Isso mesmo, Cristina, tudo virou ao avesso. E não, isso não é uma realidade paralela. Primeiro de tudo, gente, vamos colocar o pé no chão? O negócio do pé no chão e isso vai pegar corona com o pé no chão. Não vai não, amada. Costar o chibiu e cheirar, você sabe. Isso aí você passa o negócio do corona por os dois orifícios. Não vai ser um pé no chão que vai fazer você pegar o corona. Bota o pé no chão, sai da bolha e vamos conversar sobre esse assunto seríssimo. Seguinte, pra quem não sabe o que tá acontecendo... Ah, eu não sei o que eu tô acontecendo. Parei aqui porque eu vi a Lauren na thumb. Lauren fucking her egg compartilhou um vídeo de uma mulher falando lá por nove minutos sobre vários temas. E um, além deles, é sobre a antivacina, né? Sabe o que é antivacina, né? Você não aceitar as vacinas. Você achar que vacina é que traz o problema. Não que melhora o problema. A mulher, ela dá a entender que, por exemplo, o coronavírus, ele tá sendo transmitido por vacinas, né? Pelo governo, a vacina da gripe. Aí tá transmitindo. Não sei pra quê, né? Talvez por causa do controle, né? De população e ter que matar as pessoas, gente. Não é mais fácil deixar os viados todos se casando? Deixava os viados se casando. Eles não podem ter filho. Aí eles iam adotar. O controle de população se dá nisso, né? Óbvio que deu um BO, né? Esse compartilhamento da Lauren. Todo mundo tá comentando. Murmurinho de cá, murmurinho de lá. Pessoas apoiando, pessoas dizendo que não foi isso que ela quis dizer. E ela quis dizer o quê, não é mesmo? Vamos conversar sobre isso, amado. Esse posicionamento, né, dessa mulher, a gente até entende, né? Mas a gente considera o quê? É um posicionamento burro. Porque é um posicionamento que vai contra o que a ciência diz. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Logo depois que a Lauren compartilhou e passou algumas horas, deu o BO, Ela compartilhou um texto onde ela explica mais ou menos o que ela quis dizer Ou o que ela queria se referir ali quando ela compartilhou o vídeo. Eu vou ler aqui pra vocês, por favor, rapidinho. Abre aspas aqui porque eu não dou uma palavra na boca de ninguém, né? Me perdoem se alguém se ofendeu com algo no vídeo que eu repostei no meu stories. Eu não sou pessoalmente ante nada. Eu sou e sempre serei a favor da escolha e da autonomia. Eu não acredito que nada deve ser imposto a ninguém. Eu sou a favor de fazer com que você pense o que é melhor pra você e a sua família. Decisões pessoais entre vocês, seu médico e parceiro. Aquele vídeo tem nove minutos de duração. Cobriu uma gama de tópicos. O ponto com o qual eu concordo é que a discriminação de método e propaganda nos faz permitir a anulação de nossos direitos humanos. Se você me associar com irresponsabilidade por causa do que outra pessoa acredita, não consigo lhe impedir de ter sua opinião. Mas eu queria esclarecer e novamente me desculpar com qualquer mal entendido em relação ao ponto qual eu concordei no vídeo. Envio amor e agradeço por ser responsabilizada. Tenho noção de ter uma grande plataforma e de que é fácil ser mal entendida. Então espero que isso esclareça qualquer bagunça. Enfim, envio amor, saúde e paz pra todos vocês. Boa noite. Fecha. Bom, a Lori se desculpou. Uma desculpa ok até. Embora também problemática. Porque como se trata de saúde pública, de saúde de todos, vamos dizer assim, é muito difícil a gente ir pra esse lugar de pessoal. Deixa eu explicar um negócio pra vocês. Se existe, por exemplo, a pandemia e o isolamento social é, até então, a coisa mais eficaz a ser feito, não vai ser eu que vai decidir. Tipo assim, ah não, eu vou parar. Foda-se, né? Fazer a camina caber e eu vou sair por aí andando na rua. Não estou nem aí. Você tá entendendo? Não é algo pessoal. Esse meu posicionamento pessoal vai interferir, né, numa sociedade. Então, por exemplo, essa questão das vacinas, né, de, ai, eu sou antivacina, não vou vacinar meus filhos, porque isso é um complô do governo. Você não tá, não é uma coisa pessoal com você, de você não vai tomar e você vai morrer e você vai se fuder. Não. Quando você faz isso, né, por exemplo, você tem filho, você faz isso com seus filhos. Hoje em dia, gente, você tem noção, isso é tão forte, né, de antivacina, as pessoas questionando e bababá, que algumas doenças que não eram mais problema, sabe, que não eram mais uma questão de saúde pública, eles estão retornando. Então, assim, quando você, né, tem essa opinião pessoal, né, seu posicionamento pessoal, ele vai interferir num grupo, ele deixa de ser pessoal. Então, essa desculpa da Lauren, né, tá até ok, aceito, porque, tipo, beleza que ela, o vídeo tem nove minutos, a mulher tá falando sobre várias coisas e ela concordou em alguns pontos. Mas ela é uma mulher inteligente, uma mulher que, né, sempre se posiciona politicamente e tals. É óbvio que ela não é burra de achar que ela achou uma coisa de uma parte do vídeo e concordou, né, vai postar lá, não vai dizer o que ela achou, né, do que ela concordou, do que ela não concordou. E todo mundo vai entender o que ela quis dizer. Não é assim que funcionou, né, Horreg? Parece que você entrou agora nas redes sociais. Mas vocês entendem que o negócio é muito mais embaixo? É muito problemático, né? Eu entendo que ela tá pedindo desculpas, isso é muito legal, né? Ela vim, pediu desculpa, falou, bababá. Isso é muito bacana. Mas a gente também tem que se atentar de que a merda foi feita. Ela compartilhou isso. Quando a gente compartilha esse tipo de vídeo, de coisa, né, Ela fica aberta a interpretações e também fica aberta aí para as pessoas começarem a criar paranoia na cabeça. É dessa forma, por exemplo, que a gente acaba elegendo, né, certos tipos de presidentes, governadores e tudo mais. Porque, veja comigo, perceba comigo, esse tipo de vídeo, né, de uma pessoa questionando, se fascina, questionando... É o típico vídeo que o nosso querido presidente postaria, né? Porque é um vídeo que vai contra ciência, que vai contra estudos. É esse tipo de vídeo que ele postaria. E a gente, qual seria a nossa reação diante disso? Expor ele, esculhambar no Twitter, fazer hashtag. Não que eu tô dizendo que a gente deva fazer isso com a Lauren, Porque ele é tão lunático que ele vai até o fim. Ela, pelo menos, chega, né, tem aí a humildade de chegar e dizer desculpa, pá, né, Eu entendo que as pessoas interpretam de várias formas e tal. Mas é esse o ponto, é esse o problema, é a gente cortar este mal pela raiz. Eu vou indicar uma série muito bacana para vocês, se chama Ears and Ears. É uma série de seis episódios e ela é sensacional. Ela mostra um futuro, né, nosso, né, como sociedade, tipo, daqui a 15 anos. E de como essas pequenas coisinhas, sabe? Ah, é a minha opinião. Não, eu acredito que a Terra é plana. Não, bactéria não existe, sabe? Essas pequenas coisinhas, elas podem ser inofensivas e dadas como opinião hoje, mas que a longo prazo, ela acaba interferindo na sociedade. E ela acaba fazendo com que pessoas lunáticas cheguem ao poder, como é o caso hoje em dia. Você vê que nos Estados Unidos você tem um Trump da vida que é um louco, aqui a gente tem um Bolsonaro da vida, né? E é por esse tipo de discurso, é por esse tipo de infiltração ali, de colocar uma sementinha, ah, a Terra é plana. É um negócio que já está resolvido que a Terra não é plana. A gente está criando perguntas para coisas que já têm a resposta, está entendendo? E tudo isso distancia a gente de uma possível evolução, sabe? De uma melhora como sociedade. Então, a gente pode achar que é muito nocivo e muito pouco e muito pequeno, mas não é. E essa série, Years and Years, ela mostra muito isso. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, vocês vão entender bem do que eu estou falando. Na série, a gente só tem esse impacto e essa noção, porque na série eles passam o ano muito rápido, né? Ele mostra as consequências muito rápido. Então, você dá aquele porra, tá vendo? Se as pessoas tivessem questionado isso naquele tempo, se as pessoas não tivessem aceitado isso naquele tempo, a gente não estaria passando por isso agora. Então, Lauren, eu amo muito a Lauren, eu gosto muito dela como artista e eu acompanho os posicionamentos dela, são muito bacanas, mas não é uma questão pessoal. Eu acho que a gente tem, sim, que olhar para o todo, olhar para a nossa sociedade. A gente está agora num momento muito difícil e se a gente começar a olhar só para os nossos interesses, e aí? Ah, eu vou sair, Luiz, eu vou começar a sair pela rua, eu estou entediada em casa, está todo mundo entediado em casa. E existe um porquê disso. Se a gente começar a querer colocar nossos interesses individuais, né? Nossas posições individuais, né? À frente de um coletivo, de um maior, a gente vai se acabar como sociedade. Então, assim, gente, a Lauren errou feio compartilhar isso. Ela já se retratou, já pediu desculpa, isso é muito bacana. A gente sai dessa com essa lição e isso é ótimo. Mas a gente sempre tem que ficar ligado. Eu sei que a gente questiona muitas coisas. Eu estava até conversando com uma amiga minha no Twitter hoje. Eu, como vegano, e é lógico que eu questiono a indústria da carne, a indústria da farmacêutica. É uma indústria que existe muito erro ali, que existem muitas coisinhas por baixo do pano. Mas eu sempre começo a analisar da seguinte forma. Quem é que está do lado de, sabe, terra plana, antivacina? Quem são essas pessoas? Qual a influência que essas pessoas têm? Sabe, quais são os estudos? Sabe, qual é o interesse dela? Então, quando você percebe quem são essas pessoas que estão desse lado, você começa a querer estar do outro lado. Eu acho muito mais válido a gente sempre estar do lado da ciência, da pesquisa, dos profissionais, da área, do que a gente estar do lado de, sabe, fanáticos, religiosos, ou qualquer outra coisa do tipo. Agora sim, a parte mais engraçada do vídeo é que a gente, que é Cameron Sheep, a gente só se fode, né? Porque assim, das duas formas a gente morre, tá? Lauren Horag e Camila falam. Que ótimas pessoas são vocês, né? Camila, acabei aí, Lauren Horag. Porque das duas formas o Cameron Sheep se fode. Porque se eu for seguir o espaço da Camila, eu estou batendo perna no meio da rua. Beijando os outros na rua e é isso aí. Botando os vidros. Se eu for seguir o espaço da Lauren Horag, eu fico doente, não tomo minha vacina. E aí? Quando eu assinei aqui, ó, meu contrato de Cameron Sheep, eu sabia que eu ia tomar no cu, mas eu achava que ia restar um pouco de cu pra eu tomar depois. Mas não, parece que eles querem comer tudo. Então assim, Camila e Lauren, deite em ajude a ajudar vocês, amada. Fica difícil, fica complicado. É, ajudar vocês fica muito complicado. Camila, graças a Deus, né? Tomou tendência na vida. Diz, se aqui você não se cria, chão, mãe, você vai embora sozinho, andar no meio da rua, pegar coronavírus, você vai sozinho, desgraça. E ele foi sozinho caminhar. Eu acho até esporádico, pelo amor de Deus, que eu não tô aqui pra colocar a sementinha da discórdia em ninguém. Mas eu acho até que ela tá até querendo. Ó, vai sozinho, desgraça. Pega tu. Porque ele pega e vai pra quarentena, querida. Ela não vê nunca mais. Tá bom? Vai dizer, ah, tivemos que terminar, porque infelizmente ele tá infectado. A Lauren Horag, que não é boba nem nada, né? Já pegou aí esse boom, né? Desse me disse, Lauren Horag, o que você tá fazendo? E já falou, ó, gays, calem a boca, né? Ela subiu no alto do Monte Everest e gritou, sapatonas, toma aqui o biscoito que vocês queriam, desgraçadas, e vai sair música nova da Lauren. Música em estúdio aí. Tem a capinha bonitinha que ela já compartilhou. Então, assim, o marketing é real, né? Inclusive, ela postou nos stories Pabllo Vittar cantando, né, lento. Pabllo Vittar fazendo o quê? Fazendo o que ela deveria estar fazendo. Ô, Lauren Horag, pelo amor de Deus. Deixa a vacina pros médicos, querida. Vai cantar tua música. Vai, né, gente? Vai fazer um negócio, uma divulgação. Ah, mas ninguém pode fazer divulgação de nada hoje, porque tá tudo fechado. Querida, ela fizesse uma live por dia, sabe? Postando lá, cantando lento. Lento se ela subia nos encharmes. Né? Mas fica postando um negócio de vacina, Lauren. E a Camila também postou aí, né, no stories, mostrando o quê? Que o banheiro dela é maior que a minha casa e que ela continua com muito talento. Postou cantando no banheiro, aproveitando a acústica do banheiro. Camila, eu sei muito bem o que é isso, porque eu também faço isso. Inclusive, eu vou terminar esse vídeo aqui ajudando Lauren Horag. porque a divulgação de lento tá nas minhas costas. Tá nas costas da Pablo Vittar. Né? Só na bonita que não fica, né, Lauren Horag? Você tá preocupada com o negócio da vacina no cu dos outros. Por favor, Anjinho, ó. Bom, seguinte, é isso. Comentem aí embaixo o que vocês acham de tudo isso. Gente, sério. É muito sério essa questão aí do compartilhamento. Eu sei que a gente é fã, mas a gente precisa também ter um pouco de consciência que nossos ídolos também erram, também acabam se equivocando. comentem aí embaixo o que vocês acharam disso, o que vocês acharam aí do pronunciamento da Lauren. Comentem, eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou. Tchau.